Olá pessoal do meu canal Eu estou aqui na cidade de Caldas Novas Vou aqui na Praça Mestre Orlando mostrar para vocês A exposição a CICAM 2023 Está acontecendo esses dias aqui na Praça Mestre Orlando e são várias lojas que estão com standard aí mostrando seus produtos e eu vou registrar aqui para vocês e isso aqui é a igreja mais antiga da cidade igreja católica Vamos dar uma entradinha aqui Orquídeas Orquídeas Ana Carla Ala Artesanatos Muita coisa legal aqui Cada loja está com um standard aqui dentro Quer dizer, nem todas as lojas Porque alguém não quis participar da exposição Aqui é do meu amigo Rabelo Lá onde trabalha o meu amigo Samuel Tudo bom? Estou seguindo os tabernos lá da loja Ah, bom demais Samuel me passou ainda agora Aí disse Aí disse falar Pastor, faça uma filmagem lá e ponha no seu canal Digo, tá jóia A senhora é pastor Sou, pastor Joel Bom demais A paz do senhor Paz do senhor, tudo bom? Prazer em conhecê-la Prazer Eu fui pastor Eu fui pastor do Samuel muitos anos Ele era bem garotinho ainda É, agora A gente mais tarde Agora está homem zarrão Parece que vai até casar, né? Vai casar Pois é Vai casar com a mulher de Deus É Gente boa Eu só compro lá Nossa, bom demais É, nós estamos fazendo Construindo o templo Está em acabamento já Olha, glória a Deus Aí eu tenho comprado material Tudo lá com vocês Bom demais Eu fiz um vídeo um dia desse lá O aniversário de 15 anos Eu estava lá filmando Ah é, com drone Você viu? Pois é, eu estava lá Pois é, esse produto aqui é a primeira linha, né? Todos Todos eles Ó, bom demais Vem mais tarde, o Samuel vai cair Tá bom Mais tarde eu venho aí Sorvete Tudo bom? Só tênis bonito, né rapaz? Beleza Olha aí gente, muito legal Sapato Sapatos femininos Tem sapato para macho aí não? Não Tem não, né? Para macho aqui em Goiás é só botina mesmo É Essa exposição vai ficar até que dia aqui? Só até domingo Só até domingo Domingo encerra, gente Aqui é o café Serra de Caldas, né? Cheirinho bom de café Agora tem café Vai ter café, mas tá? Vai, vai Estou fazendo agora Então daqui a pouco eu passo aí Tá bom Tá? Tá bom Olha aí, gente Que lindeza, ó Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde, joia Ali tem um Standar do Sebrae Balcão de negócios Imobiliário Balcão de negócios Imobiliário Balcão de negócios Acabamentos E continua, gente Ali para trás fica A A Praça de Alimentação Aqui da Praça Mestre Orlando Eu tenho alguns vídeos aí no canal Feitos com drone À noite Aqui nessa praça E aí, meu jovem Beleza? Beleza Firme aí na segurança Rapaz, eu fui olhando ali e achei que era um homem mesmo Infinity Internet Fibra Óptica Siga-nos no Instagram Vem com a gente Opa Ó, Motocaldas Seja bem-vindo Muito obrigado Tá bonito aqui, hein? Lindo T Tudo maiúsculo, tá? Quer ficar fácil T, D, G T, D P de Pato P de Pato Então o senhor tá aqui e já aproveita que é a nossa vida Você tem essa brisa também Cadê? Que ela? Essa aqui é a bis nova, hein? É um modelo de patrão Isso aqui é a Rondona aí É linda, né? Muito linda Essa aí é o lançamento Essa é a CB300F do Easter Aí, pessoal Lugar certo de comprar sua moto É lá na Motocaldas Atende Caldas Novas E toda a nossa região Com certeza Com certeza Com certeza Pessoal, pra vocês que tá pensando em comprar sua moto Pode procurar a gente, tá? Nós estamos prontamente pra atender vocês Nós trabalhamos de várias formas A vista, financiado, consórcio, cartão de crédito Pode vir que você vai sair com a sua Honda Zero KM, viu? Aí é só colocar o capacete Com certeza, com toda a segurança Apertar o cinto E sentir a liberdade E se quiser também Tem a opção de pôr ar condicionado nela, né? Principalmente se for nesse dias igual a hoje Essa época de frio Tá bem ar condicionado Hoje o município frio, viu? E aí, meu jovem, tudo bem? Aqui é do Demai, né? O Demai, gente É o nosso abastecimento de água e esgoto Aqui de Caldas Novas Ó, rapaz Aqui é pra turma que gosta da bike É os homens que fazem as trilhas Aí sim Tá certo Muito legal, gente Pena que já vai encerrar domingo Era pra passar muitos dias Aqui é Material de escritório Muito top, gente Top no último Aqui fica a Polícia Militar do Estado Isso aqui é à noite, gente Não vai ter nem como andar aqui Caldas Novas vai receber Agora na alta temporada Há uma estimativa aí De que ela vai receber Cerca de 600 mil pessoas Por final de semana Então, milhões de turistas Vão passar Aqui por Caldas Novas Agora na Na alta temporada, né? Caldas Novas Pra quem não sabe É a maior fonte hidrotermal do mundo Aqui é o pessoal da Band O pessoal da Band O pessoal da Band que tá aqui, ó Tv Band Tv Band Tv Band Tv Band Totó來 Obrigado.